Hoje sábado está de volta, direto de uma cozinha, onde uma turma se reúne para preparar um prato típico aqui da região. E a quenga já está quase pronta. Gente, a quenga ficou pronta e para experimentar aqui junto comigo, convidei uma pessoa que entende tudo de comer quenga. Não é isso, seu Ari? Isso, claro. Falou a quenga, é com a gente mesmo. Puxa vida, há quanto tempo você come essa quenga aqui? Essa quenga desde 1970, com o saudoso mané do anjo que fazia para a gente aqui na beira do Ribeirão. Quando você vinha para cá comer a quenga do seu mané do anjo, a quenga era exatamente igual a essa aqui ou a quenga sofreu transformações através dos anos? Sofreu muitas transformações, porque ele fazia quenga de galinha. Então ele depois veio trazendo os outros de rabada e vem sucessivamente aumentando. Essa quenga aqui também é de frango? Isso. E o caipira? E o caipira. Vamos comer? Vamos embora. Vamos embora. Gente, eu vou experimentar a quenga. A quenga de galinha caipira. Vamos lá. Ó. Hum. O arroz é acompanhamento, né? Deixa eu ver. Minha primeira. Hum. Gente, não é que é bom mesmo? A quenga sem pimenta não é quenga, é isso? Não é deliciosa. Vou colocar essa pimenta aqui na quenga, porque eu quero uma quenga deliciosa. Se toda quer ser a minha patroa, os meus parentes já estão me criticando. Tem que comer com a mão. Eu tô aqui apanhando com isso aí, ó. Aí, ó. Tem que aproveitar tudo. Não é? A etiqueta diz, se tem osso, pega com a mão. A quenga tem osso, gente. Tem jeito. Panela velha é que faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa. Panela velha é que faz comida boa. Adorei comer as quengas. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Parabéns, ô Tereza. Obrigada. Vocês são mestres em quenga. Parabéns, Nilson. Obrigada. Parabéns, Ana. Obrigada. A gente já descobriu que a quenga é quenga por causa da galinha e por causa da vaca. É isso aí. Parabéns, Haroldo. Obrigado. Ah, muito obrigado. Volto sim. Eu fiquei sabendo que vocês fizeram essa porçãozinha pra eu levar. É. Pra você lembrar pra equipe experimentar também, né? Puxa vida. Será que vai dar pra equipe isso aqui? Deixa eu ver como é que tá aqui dentro. Olha, tem bastante. Oxe, tem muita quenga dentro dessa panela aqui, ó. Mas não sei, o pessoal come bastante. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Haroldo. Partiu, quenga!